Igor em mim... Hããã? Aó! Íããã! Íãããã! Ai, eu te mando! É! Ah E o Se for não ser o que eu não me aguento, eu não me aguento. Ahahahahahahahah Ah, é um olhão, é um olhão 15 anos. Timo, 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 timo Ahahahah Ahahahah Eu acho que... Eu não sei... 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 um... ah? eu não sei... Eu não posso acreditar que eu não acredito. Você pode vir aqui? O que é isso? Não vai acontecer! Você está feliz! Eu vou pegar! O que é isso? Deixa eu ver! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, 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 ah 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 Ah! 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 Eu não vou... calledi 譜片中 请稍后 O que é isso? Ok, está. Sao Llama ter um bagulho. 45 mil vãouiar e pausa. Sabe. Sandom gritau. Portanto, 45 mil. Solta uma bagulho. 35 mil hensi. São? Hensi. Você terá 45 mil. A 1, a 1, a 1, a 4, a 4, a 5, a 5, a 4, a 5, a 7, a 1, a 2, a 5, a 10, a 9, a 9. O senhor tem que não vai ver o que fala? O senhor tem que não vai ter? O senhor, eu sou um bom, é só um bom. Vamos, 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 vamos. Ah, vamos. Obrigado. Eu tenho uma espelha para você E o cara Meu pai, você quer que você faça? Por favor Eu vou te dar outra Você não vai dar uma espelha Vou te dar uma espelha para me tirar o dinheiro E aí 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 Assim, eu não vou? Não é? Eu não vou. Ah!